Eu costumo dizer o seguinte, que eu acho, porque eu sou de uma geração que viveu o mercado da música muito diferente da tua geração agora que está vivendo esse mercado de outra forma. E eu acho que esse momento agora é o melhor de todos. Eu já passei por vários, porque eu estou, sei lá, no momento estou com 56. E o mercado era muito diferente, né? A gente tinha, assim, uma opção de fazer uma carreira solo que ia ser uma coisa muito underground demais, porque a música instrumental, para quem era instrumentista, a música instrumental era um mercado muito pequeno, ou você tinha a opção de tocar com um artista, com um cantor que tivesse renome nacional e aí você ali tinha um mercado bacana. E eu acabei, quer dizer, na minha carreira, eu acabei dividindo isso aí em várias coisas. Eu escrevi livro, toquei com vários artistas do primeiro time da música brasileira, fiz meu trabalho instrumental ao mesmo tempo, escrevi livros, tem até um livro que você trouxe aqui. É, tinha o que trazer para você assinar. E aí fui abrindo esse leque. Mas eu sinto que hoje o mercado está muito mais legal. Mas a rapaziada da minha geração, muitos deles ainda não entenderam isso. Porque a gente vivia, por exemplo, é muito louco, né? Você já vive um pouco disso, porque você também está tocando num trabalho maior de outras pessoas e tal, além de ter o teu próprio lance. Mas a gente vivia, assim, muito despreocupado, porque a gente tinha, tocando com, por exemplo, João Bosco, com Leila Pinheiro, com qualquer artista que você tocou, né? Você já veio a trabalhar. Você fica em casa esperando o telefone tocar, o cara te passa a agenda. Fala, olha, tem show de tal, 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 legal, ok, beleza. Então já sabia que esse mês aqui eu tenho, tá, tem 15 shows, 16 shows hoje. Tá bom, tá ótimo, vai dar para bancar tudo. Você ficava relax, não procurava nada. E quando o cara passa 20 anos fazendo isso, ou, sei lá, muito tempo fazendo isso, você acaba sendo aquele leão, né? Que o cara dá aquele bifão na jaula, né? Aí no dia que eles falam, bom, agora acabou, você vai por conta própria. O cara fala, como é que caça? Não sei mais. Aonde, aonde? E a tua geração já encarou isso de forma diferente, né? Vocês já saíram mostrando a cara e mostrando o seu trabalho. Se pintar um trabalho bom, se não pintar, você tá fazendo o teu lance, né? Uma coisa engraçada que você falou é que a galera, talvez da sua geração, fica um pouco perdida. É. Mas a galera dessa geração também fica muito perdida, assim. Eu até dou umas consultorias explicando mais ou menos o formato, porque muita gente fica assim, ah, tá, eu tenho que gravar. Ah, então eu preciso ter uma luz, aí eu preciso ter um cenário, eu preciso... E não, você só precisa gravar. Muita gente acaba procrastinando, porque fala, ah, eu vou comprar um som bom, vou comprar uma câmera boa, e não grava. Eu tenho vários, assim, meus amigos falam, gente, grava, você tá tocando no final de semana, bota o seu lado ali do lado, você precisa ter o conteúdo. Eu comecei gravando o violão desafinado, não sabia tocar direito, não sabia nem o que era dropar pra poder tocar a música, mas eu tava ali, me entregando e tocando. Então, eu acho que a galera ainda fica um pouco perdida de como abordar e esquece que é o básico. É você tocar. Tem um ditado também que é muito bom, que é assim, é antes feito que perfeito. Mas faz, depois você vai melhorando, né? Faz, pô, começa a fazer.